Na correria para viajar, é comum as pessoas esquecerem objetos pessoais na hora do embarque. No terminal rodoviário Lucídio Portela, aqui em Teresina, existe uma sala só para guardar os objetos recolhidos. E olha, não são poucos. Você é sempre atento aos seus objetos na hora de viajar? Chegou na plataforma, colocaram as bagagens de onde tem que ir, e a gente subir e sentar lá para o plano. E colocar o cinto e viajar. Aí a gente fica sempre assim, pertinho, não tira a vista da bagagem. No ano passado, Leonardo já deixou uma bolsa na rodoviária de Teresina e não conseguiu recuperar. Dentro dela tinha um celular. Depois do prejuízo, ele ficou mais atento na hora de viajar. Sempre preocupado com minha bagagem, com minha mala, com tudo que eu vou levando. Geralmente eu levo alguns encomendas, principalmente agora no final de ano eu vou levando presentes. Sempre ficou atento para evitar alguma perca ou algum desvio de algum objeto que eu estou levando. Nessa sala da rodoviária de Teresina, estão mais de 200 objetos deixados neste ano pelos passageiros. Os produtos são os mais variados possíveis. Malas, capacetes, brinquedos, mantas, garrafas térmicas, monitores. Tem até cortina persiana. Essa etiqueta mostra a data que cada objeto foi encontrado, o que ajuda na hora da recuperação. Quem trabalha há anos em terminais rodoviários nem se surpreende mais com essa falta de cuidado. É muito comum as pessoas esquecerem esse tipo de objeto, sobretudo mala. Esses objetos ficam aqui em um prazo de até 100 dias. Depois, caso não haja o resgate, são doados para instituições de caridade. Se a pessoa não fizer contato com o terminal, não procurar o terminal dentro desse prazo, quando a gente não tem espaço suficiente, a gente doa esse material para o centro de recuperação. Para recuperar os objetos perdidos, é necessário levar um documento de identificação e procurar a administração da rodoviária de Teresina. No local, o passageiro deve descrever o objeto perdido no terminal.